Todos os dias, tantas coisas fortes que acontecem, só que a vida é mais do que isso, muito mais. A vida também é cheia de solidariedade, companheirismo. Uma diretora, que nós vamos mostrar agora, nós vamos agora parar um pouco para mostrar essa história bonita. Coisas boas. Nós temos uma história de muita emoção. Então, antes, quero te pedir para acompanhar essa cena comigo. Eu também não estou acreditando aqui. Arthur nascendo com emoção. Mostra para mim, Bia, essa história. Deixa eu ver. Oi, Paulo Gomes. Olha, a última informação que a gente recebeu é que mãe e bebê passam bem. Mas o que chamou a atenção nessa história toda são as imagens. A cena do veículo sendo escoltado 10 quilômetros de distância em Curitiba. Isso tudo porque a Luciana Michele contou que estava em casa recebendo amigos no momento em que percebeu que estava entrando em trabalho de parto. E aí, o que fazer? Os amigos não pensaram duas vezes, colocaram ela dentro do carro e resolveram trazê-la do Santa Cândida até aqui o Batel, onde ficou o Hospital Santa Cruz, a maternidade onde ela seria atendida. Só que são 10 quilômetros de distância e eles encontraram bastante trânsito no horário que saíram. E perceberam que a situação poderia ficar complicada, né? Com ela ali, gestante, em trabalho de parto, trânsito parado. Até que o motorista do carro percebeu, viu um carro, uma viatura da polícia militar, conversou com os policiais e conseguiu que eles os escoltassem. A polícia ligou a sirene, saiu agitada no meio da cidade, cruzando Curitiba, passando inclusive pelas canaletas do transporte coletivo, tudo para que a Luciana conseguisse chegar o quanto antes possível aqui para o hospital. E foi desse jeito, no dia 1º de março, que o Arthur Valentim chegou, né? Veio ao mundo causando bastante, ainda bem que por um bom motivo, ainda bem que deu tudo certo e que eles passam bem. Paulo Gomes. Que ótimo, que ótimo que nós temos coisas boas para mostrar. Aliás, quero convidá-los a entrar na nossa rede social, que você entre no WhatsApp e mande as suas histórias para nós. Nós queremos abrir a oportunidade de contar as boas histórias, que a gente entenda também que existe a maldade, mas existe a bondade. E que, aliás, a bondade é soberana sobre a maldade. Se nós formos falar sobre a grande maioria da população, são trabalhadores, são pessoas que fazem o bem. Não é o mundo só da criminalidade, muito ao contrário. Manda para nós que nós temos interesse em divulgar essas boas ações. No 99225 1424. Obrigado.